Isso é iluminação nesse aquário aqui, certo? Mas, ó, olha o tamanho disso. Olha ali. Olha aqui. Isso aqui dá quase dois metros. Dá uns 50 quilos de peso. Tilápia, braba pra caramba. Aqui, ó. Arraia. Tudo que tem na água salgada tem na água doce, cara. Ó, olha ali.